A Porta já se convidou-me para fazer esta residência. Na altura eu não tinha imenso tempo para preparar um projeto novo, por isso pensei... Surgiu a oportunidade de fazer, de trabalhar este dúo com o Fragoso, porque era um projeto que estamos a desenvolver, ou a tentar. Nós tínhamos a ideia de montar um projeto baseado essencialmente em improvisação, mas depois surgiu da parte de ambos a vontade de querer escrever para o projeto. E, entretanto, a ideia que tivemos para desenvolver foi trabalhar com gravações e trabalhar com gravações de nós nos sítios a tocar. Então, grande parte do concerto vão ser com base em gravações de sítios onde nós fomos, ou de sítios onde tivemos a tocar, na rua, ou mini improvisações, e a tocarmos por cima disso. Eu ando interessada nessa parte mais sonora e plástica, de sonoplastia e de trabalhar com gravações, principalmente gravações de vozes, ou de mal-tá-falar, e contextos do cotidiano. E acho que também trouxe um bocadinho essa parte agora com o Fragoso, para o do... vai ser tipo tudo, vai ser uma sopa de tudo. Isso também tem a ver com... com um bocado esta parte de... de recolhermos material e vai ser uma espécie de colagem. E acho que isso também faz um bocado parte do meu processo criativo. Estou-me a perceber que é pegar em todos os recursos, ou pequenos recursos que eu tenha desenvolvido e... Tentar a utilizá-los todos. Eu acho extremamente importante que haja... Que se criem estes espaços de... Estes espaços e estas oportunidades para mulheres poderem mostrar o... O trabalho que estão a desenvolver. Principalmente no meio em que é tão evidente a discrepância... De género. Acho que aqui é um trabalho que estamos a começar a fazer e tem tido resultados. Mas ainda temos um longo caminho. Estes espaços guildes que estão a fazer e tem tido resultados. O que é isso que eu conheço é esse momento. O que é isso que eu conheço é esse momento. Do que eu conheço é isso que eu não sei. O que é isso que eu conheço é. Esté aqui dançar o tomu No, 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 no No, 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 no E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL